mais caros. Dessa vez, o responsável por esse aumento é o ICMS, Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. No caso do GLP, o valor do imposto é calculado por quilo, que com esse novo reajuste passa de R$ 1,25 para R$ 1,41 por quilo. No caso do botijão, como esse aqui de 13 quilos, que é o mais comum, o gás de cozinha, o preço nacional deve chegar a R$ 105,00. Desse valor todo, R$ 18,38 só de impostos. Essa conta não para aí. Por que ela não para aí? Porque, na verdade, acaba tendo um efeito dominó. Nós estamos tendo um aumento no imposto do gás de cozinha, mas, no mesmo tempo, estamos tendo um aumento no combustível, que é o nosso principal item que compõe o nosso custo operacional. Nos postos de combustíveis, movimento intenso para abastecer. Todo mundo quer economizar. Tem que aproveitar, né? Vai subir de novo, né? Tem que economizar de qualquer forma. Hoje em dia não dá mais para se dar o luxo de não vir a abastecer um dia antes. De acordo com a Paranapetro, o aumento por litro de gasolina deve ser equivalente a R$ 0,15. Já no caso do diesel, a alta será de R$ 0,12 por litro. Vai ter um impacto a nível macroeconômico na inflação oficial do governo, que é o IPCA, Índice de Preço Consumidorão, em torno de 17 pontos baixos, que é 0,17 pontos percentuais na inflação de fevereiro. Então nós, economistas, já esperamos que a inflação de transporte venha um pouquinho pressionada nesse próximo mês. Pois é, as transportadoras, inclusive, já têm reclamado já e já disseram que nós sentiremos o efeito cascata, né? Do preço da logística e tudo mais. Inclusive, o que nós queremos saber é se esse aumento prometido para hoje já chegou aos bolsos dos consumidores, nossos bolsos. Nossos repórteres estão aqui, espalhados por todo o Paraná, para nos contar um pouquinho. É só um panorama para a gente entender se gasolina, diesel, já estão mais caros. Pedro Talim, começo com você aqui em Curitiba. Como é que está a situação no posto onde você está? Na verdade, na maioria dos postos aqui da capital, a gente foi passando, vendo preços, perguntando, e a percepção é que ainda não teve mudança. Só nós temos, inclusive, aqui a placa ao lado com os valores. Então, etanol a R$ 3,89, gasolina a R$ 5,89 e diesel R$ 5,49 aqui neste posto que nós estamos. E esses preços são os mesmos de ontem. Porém, não dá para se animar tanto, escola, porque a gente conversou aqui com as pessoas, o dono afirmou, assim que ele comprar a gasolina, comprar o combustível com esse aumento no ICMS, ele vai repassar também para os clientes. Então, por conta disso, em breve deve ter esse acréscimo aí, cerca de R$ 0,15 na gasolina e R$ 0,12 no diesel. Mas, por enquanto, aqui o preço segue o mesmo, sem alteração, escola. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? Vamos lá para Londrina conversar com Daniela Calçavara, porque se o curitibano está conseguindo espiar minimamente o que tem atrás de Dani, está com um pouco de inveja. Mas diga lá, Dani Calçavara, como é que está a situação dos combustíveis por aí? Oi, Ana. Bom dia para você, para a escola, para todos que estão com a gente nesta manhã. Aqui em Londrina, a gente deu uma observada em alguns poços e, pelo visto, também ainda não mudou. É até curioso, né? Porque a gente costuma ver o seguinte, quando tem uma redução de preço, demora, porque daí o pessoal diz que tem que acabar com o estoque que estava ali comprado no preço antigo. Normalmente, quando tem um aumento, é rapidinho, né? Mas, por enquanto, ainda não vimos esse aumento na maioria dos poços por onde nós passamos. Agora, dá uma olhada só. Vou até sair da frente para o Alexandre Oshima mostrar direitinho lá o preço na placa. Etanol, a gente sabe que não deve ter uma alta, né? Pelo menos não por conta do ICMS, está ali, 3,36 e a gasolina, 5,36 o litro. E quem aproveitar ali um aplicativo, né? Que é da rede de poços, paga 5,09 reais por enquanto. Teve um outro posto que a gente sempre abastece também, que a gente percebeu. Hoje estava ali, ó, a 5,59, que é um preço que já estava sendo praticado nesse posto também. Então, o que a gente está vendo, pelo menos por hora, é que agora, cedinho, ainda não mudou o preço. Então, quem está aí, como eu, com o carro ali, já quase chegando na reserva, é melhor tentar se adiantar para ver se pega o preço antigo ainda, Ana. Sabe que o Eduardo Escola está aqui, ó, chorando rios, porque não abasteceu. Eu estou esperando a hora que o jornal vai acabar. Eu tenho um intervalinho entre o programa da TV e o programa da rádio. Vou ver se eu dou uma passadinha no posto para aproveitar, porque aqui, perto da TV, já descobri que está com o preço antigo. Dani, obrigado, viu? Mas eu estou com inveja desse valor de Londrina, porque aqui a gente está pagando 5,99, mas eu vi posto a 6,9 ontem. Fernanda Batistela, conta para a gente como é que está a situação no noroeste do estado. Oi, Escola, bom dia para você, bom dia, Ana e a todos que estão nos assistindo. Aqui na região de Maringá também não houve mudança até o momento, mas isso não deve durar por muito tempo. Em contato com os frentistas, até com o pessoal responsável pelos postos de combustíveis aqui da região, fomos informados de que essa mudança deve acontecer nos próximos dias, no máximo até segunda-feira. Isso, claro, vai variar de acordo com a compra do combustível realizada pelo responsável de cada posto. Aqui na região de Maringá, nós estamos em um posto no contorno sul, uma das entradas da cidade. O etanol segue a 3,65, a gasolina 5,95 e o diesel a 5,54, ou seja, o mesmo valor de ontem, mas não por muito tempo. Por enquanto ainda não tem fila, mas daqui a pouquinho acredito que o pessoal vai se apurar também, assim como a escola, e precisa abastecer o carro, a moto e vai correr para o posto. Volto com vocês. Tá aí, então, Fernanda Batistela atualizando também a situação lá na região. Vamos conversar com o Fidel Alvarenga, porque por lá as coisas tendem a dar uma movimentada quando a gente tem esse sobe e desce aí em relação aos combustíveis, né, Fidel? Fidel que fala ao vivo lá de Foz do Iguaçu. Então conta pra gente como é que fica a situação quando isso acontece por aí. Pois é, Ana, bom dia aí pra você, bom dia a todos. Aqui, quando há um aumento aí de combustível, tanto no Brasil, quanto no Paraguai, quanto na Argentina, a gente aproveita pra buscar o lugar mais barato, né? Então, se vai aumentar aqui no Brasil agora, provavelmente espera-se que os consumidores daqui comecem a procurar tanto a Argentina quanto no Paraguai. Acredite-se ainda que deve ser mais o Paraguai, porque a Argentina está com um preço um pouco mais alto do que aqui. No Paraguai também, apesar que são alguns centavos de diferença, que não é tão significativo assim pra que haja uma grande demanda de consumidores que vão aos países vizinhos pra abastecer e nem deles que venham até aqui ao Brasil. A não ser o Paraguai, os paraguaios quando circulam por aqui aproveitam pra encher o tanque, mas a diferença, como eu disse, é bem pouco. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, com a pesquisa feita no último dia 27, aqui em Foz do Iguaçu, o preço da gasolina é R$ 5,58 a média. A maior média fica em Cascavel, R$ 5,88, e em Toledo a menor média, R$ 5,38. Já em relação ao óleo diesel, a maior média é em Foz do Iguaçu, R$ 5,92, Cascavel R$ 5,89 e Toledo R$ 5,65. Eu estive conversando com o pessoal desse posto de combustíveis, onde nós estamos agora, que fica na região central aqui de Foz do Iguaçu, a gasolina comum aqui é vendida a R$ 5,59 o litro, porém o diesel, que é um diesel S10 aditivado, diferente do comum, é vendido um pouco mais alto, R$ 6,29. O pessoal me disse aqui que o preço só deve subir quando uma nova carga vier, ainda sem previsão porque os tanques estão todos cheios. Ana? Então aí a informação, Fidel Alvarenga, ao vivo, falando lá da nossa fronteira, atualização, panorama, você teve em relação ao sobe e desce do preço dos combustíveis, a princípio nada assusta de momento, mas corre a abastecer, hein, Eduardo Escola? Por favor, corre a abastecer.